Eu ingressei no Ministério Público em 26 de junho de 1982, fazíamos de tudo, tive que servir de cafezinho até ajudar os trabalhos de gabinete. Eu atuei, então eu apoiei a atividade fim, a atividade meio, ao longo desse tempo eu trabalhei em todos os setores da casa. Eu tenho uma relação quase que visceral com a instituição, então tudo que eu faço realmente é com muito amor. Em Belém eu fiquei lotado pelo doutor Paulo Meira, que era o procurador-chefe na época, na área trabalhista, eu fazia a justiça do trabalho. Mas eu também dividia uma parte da distribuição do procurador Moacir Moraes e eu cheguei a atuar em alguns processos criminais, processos cíveis, mandados de segurança, ações ordinárias. O meu trabalho era serviço de limpeza, receber processos e fazer serviço de rua, correspondência. Esse era o meu trabalho. Quando nós nos passamos para cá, eu fiquei na sessão processual, recebendo os processos e fazendo o serviço de protocolo. Eu fazia o serviço de correspondência, fazia o serviço de limpeza e recebia processos e tomava conta da portaria. A minha atuação hoje, já com 13 anos de casa, ela está muito focada na questão dos crimes, especialmente nos crimes financeiros e também com alguma atuação ainda muito forte na área ambiental, especialmente nos grandes empreendimentos implantados na Amazônia. E é algo que é feito com muita indicação, muito amor e com muita vontade. O povo é carente, o povo precisa de um órgão que realmente dê para eles essa sustentabilidade, para que eles possam se sentir povo, pessoas. E o Ministério Público leva isso para eles. Então eu acho isso muito importante. E para mim foi gratificante, porque na realidade eu pude ver o Ministério Público anterior e o Ministério Público hoje, indo na localidade, no local, vendo as necessidades. Eu acho que o Ministério Público, ele se equipara com o que é um quarto poder, ele, além de fiscalizar a lei e defender a sociedade, ele é um órgão de transformação. Então esse poder de transformar, esse poder de fiscalizar que o Ministério Público tem é fundamental para a credibilidade do judiciário. O Ministério Público no Brasil é a parte sadia do país. Daí de ter autoridade para fazer o que faz, para ingressar com as ações que ingressam, para atingir as pessoas que ele atinge, para promover as ações penais que ele promove, para investigar o que ele investiga, porque ele tem autoridade. O Ministério Público realmente é o que se salva no Brasil hoje. Tomara que continue sendo. Eu diria exatamente três pessoas, eu acho que antes de 88, podem marcar um pouco a história da instituição. Primeiro, a dona Flor de Maria, que foi a secretária da Procuradoria durante anos. Tínhamos o outro, o João Batista, que era uma pessoa espetacular, porque era uma espécie de faz-tudo dentro da instituição. E o primeiro motorista que a instituição teve foi o Marinho. Ele foi o primeiro que exerceu essa função aqui dentro. Então ele era pau para toda a obra e acho que continua sendo até hoje. Eu tive o privilégio de trabalhar com os procuradores-chefes que fizeram a história da Procuradoria nesses 45 anos. O doutor Paulo Meira, eu trabalhei 19 anos com ele. Quatro anos com o doutor Potiguar, dois anos com o doutor Gratã e dois anos com o doutor Felício. Todos foram muito importantes. Outros que por aqui passaram, o doutor Rubens Rô, o doutor Edson Messias de Almeida. Pessoas íntegras, que eu tive o privilégio de trabalhar com essas pessoas. Nós temos um muito servidor especificamente que atua conosco desde que eu ingressei, pelo menos, que é o Nobu, que tem muito essa marca de prezar por um processo rápido, por dar soluções, por ouvir as demandas e tentar fazer com que as coisas andem, levar o procurador correto. Acho que esse é um bom exemplo de um servidor que demonstra o que é o Ministério Público. Eu digo que todos os 37 anos foram uma batalha só. Porque, a princípio, era uma batalha contra a falta de recursos materiais, falta de pessoal, falta de procuradores para auxiliar na tarefa, que era muito grande. Foi muito difícil porque eu era só. E não houve atraso de prazo, não houve perda de prazo para recursos, não houve processo amortuoso na mesa. Nesse detalhe, eu sempre disse, a minha mesa não tem gavetas. Porque as gavetas que tem, eu fechei a chave e dei para a gente secretária a chave, vazia as gavetas, porque não se diga, ele engavetou o processo. A estrutura era muito precária do ponto de vista de recursos humanos. Nós éramos cinco procuradores, o procurador-chefe, o doutor Paulo Meira, o doutor Oberino Trindade, o doutor Moacir, o doutor Poitiguar e eu. Quanto ao corpo funcional, era extremamente reduzido. E, para você ter uma ideia, nós tivemos que improvisar uma servente para me ajudar nos trabalhos de secretaria. O volume de processos era verdadeiramente assustador. Quando a gente fazia a Divocacia da União, a gente cobrava a dívida ativa da União. E o volume de execução fiscal era um volume muito grande. Naquela época não se tinha computador. Então, o que se fazia? Se preparava uma peça chamada extensio, que era rodada em um outro mecanismo chamado mimiógrafo. E ela era rodada quase todo dia. A partir da Constituição de 88, o Ministério Público teve essa abertura maior. E não havia tantas viagens assim. Na realidade, hoje é muito importante esse trabalho, até porque a questão de a gente ir em loco, ver a situação das pessoas. Na realidade, eu acho que isso influencia muito na hora de uma decisão. Eu acho isso muito importante. Mas naquela época não havia esse deslocamento. Até porque era muito pequeno e tínhamos apenas um carro, que era um Opala 75, sem ar, sem nada. Não tinha a estrutura que tem hoje. Em 85, com a redemocratização do país, assumiu a Procurador-Geral da República, o então advogado Sepúlveda Pertence, que depois se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Pertence era um homem de uma visão humanística muito grande. E pensou no Ministério Público, já nos moldes que saíram na Constituição de 88, até porque ele foi um dos idealizadores desse perfil institucional dado pós-88, inclusive com a lei complementar que regulamenta a nossa instituição. Com a Constituição de 88, de modo imediato, a parte, a advocacia da União, no que diz respeito às questões fiscais, ela passou para a Procuradoria da Fazenda Nacional. E poucos anos depois, a totalidade da advocacia da União saiu das mãos da Procuradoria da República. Então houve a separação e a Procuradoria da República ficou com as funções do Ministério Público, agora não apenas na parte penal, mas também com relação à defesa dos interesses difusos, interesses individuais homogêneos e tudo aquilo que ela hoje vem fazendo. Sofreu uma transformação realmente muito grande a partir da Constituição de 1988. Realmente a Constituição foi um divisor de águas na história da Constituição. Sobretudo eu senti essa mudança na área que eu já atuava, na área administrativa. E de fato nós ganhamos uma autonomia, está lá no texto constitucional, mas a autonomia na prática se fez muito latente. Hoje, felizmente, o Ministério Público vem exercendo de modo eficiente esse trabalho de defesa da sociedade, também fora do campo penal, em campo extrapenal. E, sobretudo, creio que o que eu deveria mais destacar é a defesa voltada para aqueles direitos fundamentais de quarta geração, a defesa pela defesa de um meio ambiente salutífero, não é? Que desastrosamente as políticas implantadas para trás foram todas em detrimento desse direito. Hoje, para mim, é um orgulho saber que as pessoas realmente buscam o Ministério Público, né? Porque eles veem uma solução, um caminho para uma solução. Os procuradores também fazem a gente, mesmo sendo da área de transporte, atuar às vezes em alguns conflitos, conversar, apresentar a gente como membros do Ministério Público, isso daí é muito importante para a gente. A ação popular, na nossa época, era uma coisa quase que utópica, mas hoje, com o Ministério Público como autor na ação civil pública, ele tem muito mais condições de enfrentar o Estado autoritário, no que for autoritário e as irregularidades que houver em qualquer setor. E eu acho que a sociedade brasileira, ela não admitiria mais um Ministério Público sem a autonomia e sem a força que o Ministério Público tem hoje. O Ministério Público, na realidade, representa hoje muito para a sociedade brasileira, que tem procurado o Ministério Público para a solução dos seus grandes problemas. A construção do prédio foi, assim, um grande esforço, eu diria até, assim, ilimitado. O doutor Paulo Meira empreendeu junto com o irmão dele, o doutor Alcir Meira, que é arquiteto de renome, esse projeto arquitetônico. Foi uma doação do doutor Alcir Meira ao doutor Paulo Meira para ser dada à União Federal, à Procurador da República. Tem no campo ambiental, sem sombra de dúvida, a questão relevante, como essa mais recente da pecuária, que, volto a dizer, ela mexeu com a estrutura da sociedade. Ela passa a mexer, inclusive, no modelo da produtor de riqueza dentro do Estado. Nós temos o processo de interiorização do órgão, que foi muito importante. A partir de 1995, nós começamos a estruturar as sedes de Marabá e Santarém, em 1995. Já em 2005, 10 anos depois, Altamira, em 2006, foi criado o Polo de Castanhal. Então, esse processo foi muito importante para a missão institucional. O caso da Sudã, acho que ele teve uma exposição de mídia muito grande. Ele teve resultados, não os que nós queríamos, que foi o fim da Sudã naquele momento, mas ele levou à discussão de um modelo que estava falido há muitos anos e que nós conseguimos despertar para aquela situação. A inauguração desse prédio, a alegria de nós sairmos, deixarmos de ser agregado à Justiça Federal, para ter nosso prédio próprio. Esse foi o momento mais importante na minha carreira como funcional, quando houve a inauguração desse prédio. Foi um caso de tráfego de mulheres brasileiras para a Europa e prostituição. Havia uma rede de traficantes de mulheres aqui no Norte do Brasil, levando paraenses e levando amazonenses e algumas nordestinas, para a Guiana holandesa e da Guiana holandesa para a Espanha e para a Holanda. Então, pela singularidade do caso e pelo fato de, pela primeira vez, ter punido e desmantelado uma quadrilha de tráfego internacional de mulheres, parece que foi um caso que merecia especial menção dentro desse universo todo de 37 anos de trabalho. O grande desafio nosso, além de manter a humildade, manter a percepção e manter a sensibilidade. Eu não posso perder a indignação, eu não posso perder a sensibilidade de ver a diferença, eu não posso perder, eu, instituição, a sensibilidade de entender que algo não está funcionando bem, que é o papel do Estado melhorar aquilo. Pensar no outro, acima de tudo, acho que é o papel do Ministério Público. Então, eu vejo que o Ministério Público tem e terá sempre uma participação muito importante. Tanto que as pessoas buscam por mais o Ministério Público, e a presença dele não deve faltar nunca nos conflitos, nas decisões voltadas para a questão pessoal, para a questão da necessidade da população. Duas coisas que são muito importantes para o Estado Público. O primeiro é manter esta probidade, esta decência, esta seriedade, esta honestidade de atuação que ele até hoje tem sido capaz de sustentar. O segundo desafio é conciliar esta função e os poderes imensos que ele tem com os interesses nacionais. Eu acho que o futuro é bom. É bom por alguns fatores. O primeiro que eu destaco, no caso do Pará, é o começo da estabilização do quadro de procuradores. Segundo, o Ministério Público continua cada vez mais a avançar nos chamados temas estruturais. Quer dizer, hoje, a gente está preocupado em discutir e demandar questões que afetem efetivamente a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Esse momento de recordar e de dar a momentos no passado a importância que eles têm é essencial, essencial para que, inclusive, nós tenhamos a dimensão de que, embora, por mais que algum membro, um grupo de membro tenha feito muito em um determinado momento, ele é apenas um capítulo de uma história muito maior, que já foi escrita e que vai continuar a ser escrita. Aos procuradores da República que ingressaram posteriormente a minha saída no Ministério Público, na Procuradoria da República no Pará, eu diria que eles, além de tudo aquilo que eles já têm realizado, tudo aquilo que eles têm se notabilizado, pelo papel que têm exercido, então, eu auguro que eles realmente consigam chegar ao final da jornada e falar como apóstolo São Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a pé. Eu acho muito importante que toda a trajetória funcional deles seja enriquecida por atitude de exemplaridade funcional e que eles realmente exerçam com a máxima das dignidades, porque a excelsitude do Ministério Público reclama que assim seja. Olha a mensagem que eu deixo ao Ministério Público, aos funcionários que ainda existem, eu quero deixar meus parabéns pela maneira como foi desenvolvido o Ministério Público e aos funcionários, hoje, do Ministério, que sempre nós dêem essa oportunidade de fazer uma visita a esta casa que nós conseguimos construir. O doutor Paulo Meira, que um dia vai ver essa mensagem, eu muito obrigado por todo o apoio que eles me deram naquela época e que vocês estão me dando hoje, essa oportunidade de contar um pouquinho a história do Ministério Público. Eu gostaria também de registrar aqui os parabéns ao nosso procurador-chefe, doutor José Augusto Torres Potivar, que ele teve essa sensibilidade, né? Ele idealizou esse projeto de resgate da memória da instituição. Isso é muito importante. Parabenizar a própria instituição por esses 45 anos e agradecer a todos, indistintamente. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.